Os moradores da Vila Industrial, na região leste da cidade, tiveram acesso a muita prestação de serviços durante o Prefeitura Mais Perto de Você. A sexta edição do evento foi realizada na EMEF Palmeira Santana e a população aproveitou para resolver demandas da família toda, inclusive dos membros de Quatro Patas. Nossa, tá aqui na porta, a gente tem que aproveitar. Quando tá próximo, né? Eu assinei, graças a Deus, ficou bonzinho. Agora daqui a pouco eu vou lá dentro para resolver outros assuntos. Para Yasmin e a Glória, o dia foi marcado pela oportunidade. As duas estão buscando voltar ao mercado de trabalho e receber o apoio do Pathy para marcar uma entrevista de emprego. Foi legal, não sei se é, eu já saí com a carta também e já vou fazer entrevista dia 10. Tô saindo com uma cartinha para operador de marketing. É uma área que eu me identifico. E bem rápido, atendimento maravilhoso, gostei. Super recomendo. Sempre no primeiro sábado de cada mês, um bairro diferente recebe o programa que, além dos atendimentos, também leva muita diversão para a criançada com a rua de lazer e distribuição de pipoca e algodão doce. Mais notícias você confere no site e nas redes sociais da prefeitura.